Oi, tudo bem? Vamos fazer então o exercício de visualização criativa de sintonia com o óleo essencial de manjerona, que é o 17º dessa série, é o óleo essencial que eu tô trazendo essa semana pra gente conhecer um pouquinho mais e te convido, se tiver uma fita olfativa e o óleo essencial, que a gente pingue então uma gotinha dele nessa fita olfativa pra fazer o exercício aqui em conjunto através da inalação. Se não tiver, não tem problema, a gente vai entrar em sintonia com a frequência com que esse óleo essencial ensina. Se não assistiu ainda o primeiro vídeo e quiser conferir as propriedades mais gerais e dentro daquilo que eu trabalho na psicoromaterapia, eu publiquei essa semana um vídeo com esse objetivo de ter um pouco mais de conhecimento, vamos dizer assim, da parte terapêutica desse óleo essencial. Agora eu tô compartilhando aqui uma tela pra que você me acompanhe nesse exercício. Se quiser então assistir, ficar olhando pra essa imagem que tem ali as folhas da manjerona, então a gente tem esse óleo essencial extraído das folhas. Se quiser simplesmente ficar de olhos fechados acompanhando então aqui o que eu vou falar, que é a respeito dessa sintonia com esse óleo essencial. Então tu pode escolher a melhor forma, aquilo que fique mais confortável, que tu possa relaxar, ficar numa posição, numa postura receptiva, não só física, mas também nesse sentido de entrar em sintonia com o que esse óleo essencial traz nesse exercício. Então inicialmente faz uma respiração profunda, que você vai me acompanhar, solta o ar, percebe esse movimento consciente do ar entrando e saindo dos teus pulmões, do teu sistema respiratório. Imagina que tá havendo aí uma troca, uma limpeza, uma assepsia, onde o que entra em contato contigo agora são essas moléculas do óleo essencial de manjerona, manjerona, esse efeito sedativo, esse efeito calmante, esse efeito relaxante, que o óleo essencial de manjerona traz entre as suas propriedades. Então inicialmente presta atenção como tá o teu corpo, se tem alguma tensão, se tem algum ponto que chama mais o teu olhar, a tua atenção pra lá. Percebe se ali tá contraído, se tem alguma resistência, se tem alguma dor e leva essa informação do óleo essencial de manjerona pra esse lugar. Pode ser um órgão, movimento, uma articulação, um músculo, um nervo. Percebe que parte do teu corpo pede esse relaxamento. percebe onde tem mais tensão, se é na região dos ombros, da cabeça, pode movimentar o teu corpo e sentir soltar. se é na região das pernas e pés, com costas e braços, faz como se fosse um passeio, um percurso, percorrendo com a tua atenção, todo o teu corpo e levando pra cada lugar um pouco mais de relaxamento, de bem-estar, de bem-estar, de leveza. Esse óleo essencial, ele nos convida a soltar, soltar aquilo que é tenso, aquilo que é pesado, aquilo que muitas vezes a gente tem apego, ele nos convida a soltar. E com isso, se sentir mais leve, com maior relaxamento e bem-estar. Então, observa a primeira ideia que vem na tua mente, o que que precisa soltar nesse momento da tua vida. Pode ser um comportamento, um hábito, um pensamento, um sentimento, um sentimento, às vezes a gente segura os sentimentos, com dificuldade de perdoar ou de compreender, guarda uma mágoa, um sentimento que na verdade é corrosivo para o nosso coração. Mais do que para a própria pessoa, a quem aquele sentimento é direcionado, mas a gente sente. Então, percebe se tem algum sentimento que tu possa soltar, algum apego de algo que esteja mais preso ou apertado ou apertado e te trazendo algum tipo de tensão. Às vezes essa tensão é sentida até mesmo no físico. A contração maxilar, a contração da região da nuca, pescoço e ombros, a contração dos membros, braços e pernas. Geralmente aquilo que está tenso também tem dor. E esse óleo essencial, ele tem um efeito analgésico para essas dores causadas por tensões. ele também tem um efeito de proteção, onde ele combate aquilo que possa nos agredir, nos deixa mais tranquilos em relação a uma possível vulnerabilidade. Ele faz isso com bactérias e com outros micro-organismos. E ele também faz isso de uma forma energética. Então sente essa blindagem, essa proteção, esse campo do óleo essencial de manjerona te envolvendo, como se fosse um abraço. Que traz relaxamento, segurança, conforto. Quase como uma mãe gerona. Como aquele cuidado especial de quem se preocupa, sabe as necessidades e traz o que é melhor sempre, não medindo esforços para ver, para te ver bem. Mesmo que não seja essa a tua referência de mãe, pensa na manjerona como sendo essa grande mãe. Que cuida, que acolhe, que abraça, que nutre e que te faz sentir extremamente tranquilo, relaxado. Se estiver inalando, percebe como é esse aroma para ti. Se ele é adocicado ou mais fresco, mais herbal, qual é a sensação que vem? Percebe se ele fica em algum lugar do teu corpo ou se ele traz alguma memória. Que memória é essa? Para onde ele te leva e o que fica como recado desse passeio, desse óleo essencial, desse percurso em sintonia com o óleo essencial de manjerona. Mesmo que a resposta não venha nesse momento, esse é um tema, é um assunto que pode ficar aberto para ti ao longo de toda semana. Pode te convidar cada dia a ir um pouquinho mais fundo, prestando atenção naquilo que precisa mais relaxamento, mais equilíbrio, mais equilíbrio e bem estar para a tua vida. Que esse seja um exercício leve, agradável e que essa semana, em sintonia com o óleo essencial de manjerona, possa não só perceber, mas sentir e poder soltar aquilo que algumas vezes fica trazendo tensão, preocupação, dor. Imagina que tu está recebendo como que um acolhimento, um abraço, um cuidado dessa planta, dessa erva medicinal, desse óleo essencial, dessa professora, dessa guia, dessa mestre da natureza. Depois me conta, como foi a tua experiência e qual foi o aprendizado que o óleo essencial de manjerona te trouxe. Um grande abraço e até a próxima.